Oi pessoal, bom dia! Meu nome é Luian do canal Veja Dicas e eu estou em Mundaú, distrito do município de Trairi, no Ceará. Vamos fazer o passeio do barco de catamarã. Bem ali fica o estacionamento. Aí você vai caminhar um pequeno trecho. Bem aqui você vai comprar o seu ingresso. Hoje está R$ 50,00 o passeio do catamarã. Acabei de comprar o ingresso do catamarã. São R$ 50,00 o ingresso. Vamos partir às 10h30. Quase são 10h. Então tem uma meia hora aqui para ver o litoral, ver um pouquinho da cidade. Vou mostrar aqui para vocês. Já próximo do Pia, onde embarca o barco do catamarã, tem um letreiro aqui da cidade, Mundaú. Lá na ponta, bem ali, dá para ver que tem um isquibundo ali. Pessoal descendo a lagoa. Nós vamos naquele catamarã, vamos começar o embarque. Vamos senta, a gente já vai liberar o embarque. Tem uma parte embaixo, uma parte mais em cima. Vamos lá. Uma das paradas do catamarã. É nesse tubo de água. Você paga R$ 10,00 e pode descer quantas vezes quiser. Normalmente a pessoa vai com uma prancha sobre o peito e desce de cabeça. E tem uma água que faz deslizar. Vamos pegar uma pessoa descendo ali. Há um toastrá aqui no barco. Música, o pessoal dançando. Ali tem um bar. Ali tem uma pessoa descendo ali, uma pessoa dançando. Ali em cima tem mais umas pessoas. Capacidade para 60 pessoas. Agora nós estamos indo ao encontro do manguezal. Vamos ver se a gente acha alguns caranguejos. Caranguejos. Alguns crustáceos. Tem esse passeio de catamarã. E tem alguns passeios mais privativos que são de lancha. E nessas duas que estão voltando aqui agora. Música, o pessoal dançando. 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 a embarcação está encostando aqui perto do manguezal para ver se a gente encontra alguns caranguejos vamos ver tem alguns pequenininhos bem ali tem uns pequenininhos ali todos esses buraquinhos são os buracos onde ficam os caranguejos olha o tamanho do manguezal enorme enorme é um parque de barco passeio de barco passeio de barco passeio de barco Legal. A traca bem ali, subindo a duna, a duna leve, assim, de 20 metros de altura, tem um portal, dá pra tirar uma bela foto, com o rio ao fundo e logo mais pra trás o mar, olha que visão linda hein, rio e mar próximos, ali fica o distrito de Mundau, tem algumas pessoas que vêm de Burg, ali é energia eólica, e próximo aqui onde o barco atraca, tem a descida de tobogã, a subida tranquila tem umas pedras que auxiliam a subir, e aí pra descer, cada um pega uma lona, uma prancha, aí deita a prancha, a pessoa deita com a barriga pra baixo, são 10 reais pra descer, e quando você paga esses 10 reais você pode descer quantas vezes quiser, quantas vezes conseguir, bem legal. Legal. Então é isso aí pessoal, o barco fica parado aqui uns 15 a 20 minutos aproximadamente. O barco faz uma parada de uns 15 a 20 minutos aqui, pras pessoas poderem tomar banho no rio, curtir a paisagem, descer um tobogã ali. . . . . . . E aí